A vida é assim. Drummond dizia que tem uma pedra no caminho. Então, a idade, a experiência, as crenças, os princípios, a honra, a ética, a palavra, são valores universais que a gente precisa ter muito cuidado em cultivar. Foi uma surpresa, sim, porque ela sempre foi recebida na minha casa, muitas vezes, poucos dias atrás, como uma filha. Foi assim que ela foi tratada aqui, como uma filha. Naturalmente, ela tem as razões. Eu até sei algumas, mas eu não vou dizer. Respeitar o que eu ouvi de algumas coisas que foram propostas. Mas não me cabe estar aqui colocando. Ela nunca vai receber nenhuma palavra de ofensa, nem ela nem ninguém. Não tenho esse estilo, nem quero aprender. E agora, com esse novo cenário, o seu nome, ele continua como pré-candidato? De fato, o senhor pode encabeçar essa chapa da oposição em 2024? Paula, o cenário é diferente, claro que é diferente. Certo ou errado, cada um que julgue com o seu juízo de valor. Então, me cabe o silêncio. Estou atendendo pelo respeito que eu tenho a vocês, da Cidade Verde. Mas eu estou em silêncio, em reflexão. E os terezinenses podem ter certeza. Eu nunca fui, desde menino, nem omisso, nem virei as costas para quem precisa. E a gente pode ajudar. Então, a cidade precisa de muitas providências. E essa reflexão tem que ser muito cuidadosa, tem que ser com muito equilíbrio. Porque nós já passamos pela prefeitura. Eu trabalhei, desde o Alferrais, até o meu mandato, sendo reeleito. E vou lembrar. Nós fomos naquela época, tem muitos jovens que não lembram, mas pelo serviço, pelo trabalho de uma equipe que se dedicou à cidade, que só pode ser desse jeito, com experiência, que tem que ter experiência, tem que conhecer a cidade, seus problemas e suas soluções. Então, nós deixamos a prefeitura com 92% de aprovação pela população de Terezina. Estou só lembrando, registrando, que me errou muito. Eu sei de onde eu vim. Nunca fiz plano de fazer política partidária. Quis o destino e o convencimento do professor Alck, que eu não conhecia. Mas um homem admirável. Então, as coisas são assim. E tem uma lei na física, a segunda lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. Vamos aguardar um pouco. Tudo tem seu tempo. Inclusive, doutor Silvio, o senhor cita números. O seu nome vem aparecendo bem avaliado, inclusive despontando. Na liderança dessas pesquisas, como é que o senhor avalia essa lembrança também que é feita pelo Terezinense, é o seu nome, nesse momento de pré-campanha? Eu vou mostrar uma coisa para você, que pouca gente sabe, mas a gente fez uma pesquisa agora, em outubro, mas uma pesquisa para consumo interno, para a gente refletir, inclusive nessa construção de uma alternativa de candidaturas à prefeitura de Terezina. Eu tenho... Cadê o papel? Então, veja. Pesquisa, existe muita manipulação de acordo com o seu interesse. Mas quando você manipula uma pesquisa, você primeiro está se enganando, e segundo, está enganando muita gente. E ela tem muito peso, porque influencia muita gente. Mas eu tenho, nessa pesquisa, está aqui, Opinar, que faz há muito tempo, faz pesquisa para a gente, ele sempre acerta, nós temos 58,75% de apoio da população de Terezina. 58, quase 60%. Eu não vou dizer dos outros, mas tem aqui. Então, isso me honra muito, me honra, eu fico honrado realmente, e me faz pensar. Não vou dizer mais responsabilidade, responsabilidade é uma só, você tem ou não tem. Ética, você tem ou não tem. Traição, você trai ou não. Depende do momento, da emoção, dos interesses, nem sempre tem coragem de serem confessados. Então, o que eu posso resumir isso aqui é o seguinte, Terezina está chamando. Terezina está chamando. Qual é a resposta que ela vai ter? Nós vamos saber antes de pouco tempo. Silvio, eu peço para o senhor, se puder adiantar informações para a gente também, nos últimos dias tem circulado informações de que o deputado João Valencar poderia integrar esse grupo da oposição, integrar a chapa. De fato, existe um diálogo, existe alguma verdade nessas informações que tem circulado? Paula, veja bem, quando eu quero tomar uma atitude que me envergonha, ou que não tem consistência, eu invento. A gente coloca rabo em quem não tem, a gente inventa uma desculpa que não existe. Então, o que foi dito, eu soube que eu teria feito um compromisso com o deputado João Valencar, que eu seria candidato à vista, uma eventual candidatura dele a prefeito. Isso não existe. Ainda te digo, mas João Valencar esteve aqui comigo, eu prezo as relações dos adversários. Respeita os adversários. Provavelmente, ele quer, talvez, esteja trabalhando para ser candidato à prefeito, que honra muito o homem público. Não sei qual é o ambiente lá no partido dele, cabe a ele naturalmente decidir. Mas eu lembro apenas que ele nos apoiou no ano passado. E eu vou te afirmar mais uma coisa. Disse bem aqui, nessas cadeiras aqui, a nossa candidata à prefeita era a Bárbara. Eu pedi a todas as pessoas da equipe do Firmino, que trabalhou conosco, que fez campanha ao longo de muitos anos, que a apoiasse. Eu não vou dizer a resposta deles. Não cabe aqui. Mas eu pedi a cada um, a cada um, que a apoiasse, que fizesse aquilo que fosse possível, em nome, talvez até da memória do Firmino. Eu trabalhei com o Firmino 18 anos. Eu fui chefe dele, ele foi meu chefe. Na semana que ele decidiu partir, a gente ia pescar. Ora, pescar era um momento de reflexão. A gente tinha só três pessoas, o Marco Antônio, ele e eu, a pedido dele. A gente ia pescar no fim de semana. E ele disse, vamos levar a comida, para não precisar levar mais ninguém. Não precisa levar a vara de pescar, porque nós não vamos pescar, nós vamos conversar. E aí, infelizmente, aconteceu o que também a gente... Por mais que a gente pudesse imaginar, aconteceu o que aconteceu. Mas eu sei por que ele fez isso. Também não vou dizer. Nós sabemos. Os amigos dele, do entorno dele, nós sabemos o que motivou o Firmino a tomar essa atitude extrema. Essas verdades aparecem. Elas não morrem. Não morrem. Doutor Silvio, agora uma última pergunta para a gente finalizar. O senhor que integrou esse grupo de Firmino Filho, a equipe técnica, também grupo político dele, como vê esses avanços de partidos, como o PT, nesses grupos firministas, inclusive até num bordão que era bastante utilizado pelo prefeito Firmino Filho, e o Instituto Teresina é daqui para frente. Como você vê esse grupo que se alinha agora nesse novo entorno e também esse avanço, até nessas expressões usadas pelo ex-prefeito? O Firmino tinha uma frase. O Firmino era brilhante. Ele é um sujeito muito para dentro. Ele não era de externar as emoções. e era um homem de poucos amigos, mas ele tinha dificuldades. Ele era brilhante, brilhante. Um gestor extraordinário, o maior prefeito que Teresina já teve, prefeito por quatro vezes. E ele dizia uma frase cristalina, com o que eu sempre concordei. Ele dizia que na política a gente conhece o melhor e o pior da natureza humana. E é verdade. Então cada um faça seu juízo de valor, cada um pense, cada um decida seu destino.